A Polícia Militar Rodoviária começou neste fim de semana uma operação de fiscalização de veículos de carga que transitam aqui pela região, principalmente na 401. A Kelly Borges vai trazer mais detalhes. Oi, Kelly. Então, essa operação ganhou o nome de Carga Pesada e está sendo realizada, na verdade, Polito, começou na quinta-feira passada e vai até o fim deste mês. Eu vou conversar com o Coronel Marcos Vinícius para trazer os detalhes. Quando a gente fala de carga pesada, já dá para imaginar que é justamente para fiscalizar se esses veículos estão andando, transitando com a carga ideal para cada veículo. Mas tem mais coisas que vocês estão fiscalizando também, né? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A Polícia Militar Rodoviária realiza essa operação na área da Primeira Companhia, responsável pelo policiamento rodoviário na Grande Florianópolis, justamente para diminuir a possibilidade de veículos transitarem, veículos pesados, com carga além daquela prevista na legislação. O objetivo, então, é fiscalizar o excesso de peso, mas também o excesso de dimensões, né? Ou as cargas que são transportadas em excesso de largura, altura e comprimento também estão sendo fiscalizadas. Na SC-401, a nossa preocupação maior é justamente com a segurança e a mobilidade, já que os veículos pesados, muitas vezes, eles acabam quebrando em pontos estratégicos da rodovia, prejudicando a mobilidade, como é o caso da SC-401, na subida do Morro das Madeireiras. O que tem sido as irregularidades mais comuns que vocês encontram? Nós encontramos veículos transitando com excesso de peso e também com excesso de dimensão. Nós temos aqui alguns casos em Santa Catarina, inclusive, que pessoas perderam a vida por conta dos caminhoneiros transitando e transportando contêineres, sem serem clipados e fixados na carroceria do caminhão. E na SC-401, nós temos aqui situações, por exemplo, de caminhões bitoneiras, por exemplo, transitando com excesso de peso, muitas vezes, não só comprometendo a segurança, mas também a mobilidade, já que no Morro das Madeireiras, esses veículos, eles diminuem muito a velocidade máxima deles por conta do excesso de peso, eles não conseguem acelerar o que deveriam e causam congestionamentos, causando prejuízos a toda a sociedade catarinense. Quando o senhor fala dessa amarração, porque existem regras específicas, que esses motoristas precisam transportar essa carga de forma ideal, mas normalmente é o que vocês não encontram, muitas vezes eles burlam essas regras para poder fixar essas cargas? Isso. A carga deve ser devidamente acondicionada, dependendo da condição e da característica da carga, se é uma carga granel ou se é uma carga indivisível, e ela deve ser devidamente fixada, dependendo do tipo de carga, a exigência, ela varia com cintas, por exemplo, de fixação. Nós temos aqui a situação em São Francisco do Sul, por exemplo, que muitos veículos de carga transportam aço, bombonas de aço que são transportadas e elas devem ser devidamente fixadas com cintas de fixação. E quando isso não é feito, isso causa muito risco à segurança por conta de sinistros que podem ocorrer, a carga pode desprender do caminhão e gerando aí perigo à segurança e à integridade física de todos. Coronel, os números ainda o senhor não consegue nos repassar porque está muito recente, vocês ainda não fizeram uma avaliação geral para a gente saber quais os erros que foram fiscalizados nesse final de semana aí, nesses primeiros dias de ação, mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente. Como é que está sendo feita essa fiscalização? Vocês estão parando todos os caminhões e como é que tem sido a orientação a partir do momento em que é encontrada alguma irregularidade? Sim, a fiscalização está sendo feita principalmente pela conferência da nota fiscal, mas também nós temos as balanças móveis que são utilizadas e aí o eixo do caminhão é pesado, cada eixo, dependendo da composição, a legislação, ela permite uma carga máxima permitida por eixo e também a fiscalização por nota fiscal. Em todo o estado, nós já tivemos esse ano 458 autuações, nós ainda não fizemos aqui a separação por companhia para poder afirmar quantas autuações foram feitas nos últimos dias aqui na área da Grande Florianópolis, mas é possível afirmar, pela nossa experiência, que muitos veículos transportam com excesso de carga e, nesses casos, o veículo tem que ser retido para que a carga seja feita a transbordo da carga para um outro veículo, que aí a empresa tem a responsabilidade de fazer o transbordo, sob pena do veículo ser removido ao pátio conveniado e aí, então, o veículo fica removido e não pode mais circular até que o problema seja solucionado. Agradeço as informações aqui ao vivo no Balanço Geral. Polito, então, essa operação carga pesada acontecendo na SC401 até o final do mês.